São poesias que eu fazia em 2008, o amor veio no coração e ela plantou, que é 55 de 2008, 10 de março de 2008. No teu corpo encontrei toda a minha inspiração, versos que declamei, perdido nessa paixão. Hoje eu me encontro sem juízo, por aí sempre a vontade, meu verdadeiro prejuízo, querendo me qualificar. Anseio de minhas dúvidas, composta por indecisões, nessa tanta asneira, quando o coração tem suas razões. Essas asneiras, quando o coração tem suas razões. Tudo é uma desculpa para isso ou aquilo, quando velhos com rugas, merecer sempre crescido. A velhice cobre, a velhice cobre o rosto, a alma que está dentro de cada um. A velhice está marcado no rosto de cada um. A velhice está marcado no rosto de cada um.